Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí, mais um corte que vai estar no canal. Eu estou aqui com a modelo. É modelo, viu pessoal? Não é cobaio não, preste atenção. Dani, eu chamo ela de Dani, não é isso? Dani. Beleza? Dá um tchauzinho lá pessoal. Pessoal, vamos analisar esse cabelo. Ela está com o cabelo desfiado para fora. Ela não quer mais o cabelo desfiado para fora. Ela quer um cabelo reto. Mas primeiro vamos analisar o rosto. Eu tenho aqui nove plaquetes para analisar os formatos de rosto. Dá para ver que o rosto dela é um oval. Pode observar muito bem. Aqui está o oval, vamos lá. Redondo, olha o redondo no anjo. Rosto oval. Olha só como encaixou direitinho. Lado direito, lado esquerdo. Pessoal, como o rosto dela é oval e o cabelo está desfiado na parte de trás, aqui na nuca. Ele está fechando, ele está ficando um pouco arredondado. É um corte que fica legal para ela também. Só que hoje, ela vai querer fazer uma franja. Vai combinar, vai ser uma franja mais reta desfiada. Vai combinar com o formato do rosto dela. E ela quer o cabelo mais reto. Então eu quero mostrar para vocês umas técnicas aí, como fazer um cabelo reto com franja. Beleza? Se você gostar do vídeo, você compartilha e não esquece de se inscrever no canal. Você que não é inscrito. E olha só, aqui está o sininho. Você pode ativar para receber todo o nosso material. Solta a vinheta agora. Primeiro passo, eu vou dividir na parte superior uma linha da frontal até o topo. Olha só. Só criança que não vai fazer esse corte. Mas eu tenho certeza que qualquer um de vocês que estão aí assistindo vai conseguir. Ó, vou fazer uma linha reta no canto da orelha, no lado esquerdo aqui na lateral. Olha só, uma linha reta. Vou prender. Uma linha reta no canto da orelha, no lado direito na lateral. Olha só. Agora eu vou fazer uma linha horizontal, ó. No começo aqui da orelha. Isso aqui. Do outro lado. Do outro lado. Ó, minha linha está um pouquinho torta. Eu vou acertar ela. Deixar reta. Isso aí. Vou prender a parte superior aqui da nuca. Isso aí. A última mecha dela está mais ou menos aqui, ó. Essa última mecha. Eu vou tirar mais ou menos uns três dedos no comprimento. Só que primeiro eu vou fazer uma mecha guia na parte de trás. Vou usar uma tesoura fio a laser, que ela tem uma micro serrilha na lâmina. Ela serve para travar as mechas e fazer uma linha bem reta. Vou fazer uma linha mais precisa. Olha só. Eu vou usar a tesoura nessa posição, assim, para eu conseguir fazer uma linha mais reta na mecha. Gente, ó. Eu consigo fazer uma linha mais reta. As mechas vão estar todas em zero grau. Essa posição. Eu consigo fazer uma linha bem mais reta. Beleza? Continuação. Seguindo a mecha guia. Ó. Fiz uma mecha guia. Finalizar. No lado direito. Assim. Depois que eu fiz a mecha guia. Depois que eu fiz essa mecha guia, eu vou pedir a cliente para ficar um pouquinho mais assim, ó. Nessa direção. Vou dividir mais uma mecha. Na horizontal. Prendir a parte superior. Agora sim. Agora eu consigo trabalhar com mais postura. Depois que a mecha guia está pronta. Assim, ó. Continuação. A mecha guia já está pronta. Agora eu posso trabalhar com mais postura. Entendeu, pessoal? Vou trabalhar uma linha. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Tem que tirar a minha tesoura. Vai bater na câmera. Pronto. Pronto. Agora eu vou dividir mais uma mecha. Vou ver se vai dar comprimento. Eu acredito que não vai dar o comprimento porque o cabelo dela está repicado. Olha só. Algumas mechas sim. Eu estou tirando toda essa parte que está repicada. Para ficar o corte aí que a cliente escolheu. Finalizando. A parte de trás. Só alguns fios que está passando. Dá para observar aí, ó. A mecha guia. Onde está? Ó. A mecha guia está aqui. Aí eu vou cortar. Beleza? Trabalhei a parte de trás. Dividi uma mecha. Mais ou menos. Nessa direção. Na horizontal. Vou seguir a mecha guia da parte de trás. Está vendo aí? A mecha guia aqui. Mais uma mecha guia. Olha só. Onde está? Agora, lateral direita. Vou dividir no meio da mecha. Seguindo a parte de trás. Está vendo aqui? Vou fazer uma linha reta. Não tem segredo fazer um corte reto. É só seguir aí a mecha guia. Está? Agora eu vou trabalhar a franja. Como que eu vou trabalhar essa franja? Vou dividir. Baixa um pouquinho só. Como se fosse uma pirâmide. Olha só. Desse lado. Vou prender essa franjinha aqui. Geralmente no canto da sobrancelha aqui. Aqui está a mecha guia. Aqui está a mecha guia. Vou pegar com a mão esquerda. Olha só. Vou posicionar a franja. Vou posicionar a franja. Dividir no canto da sobrancelha aqui. Dos dois lados. Vou girar. Preste atenção. Girar. Vou segurar mais ou menos na direção do nariz. Vou cortar picotando. Olha só. Essa ponta. Agora eu vou pentear. Conseguiu observar. Que do lado direito e do lado esquerdo. Fica um pouquinho mais longo. Olha só. Desse lado. Agora eu vou pinçar ela. Olha só. Vou pinçar. Elevar. Em 90 graus. Vou cortar a parte superior da mecha. Para ela cair com mais leveza. Olha só. Elevar. Sem tirar o comprimento. Aqui está o comprimento. Vou tirar só a parte superior. Continuação. Pincei. Vou elevar. E cortar. Olha só. Como ficou uma franja. Mais desconectada. Agora eu vou soltar aqui o cabelo. Para ver como ficou a franja. Olha só que bonito. É só perguntar para a cliente. Se ela quer a franja. Se ela quer a franja um pouquinho mais curta. Ou se não seca primeiro. Eu vou secar primeiro o cabelo. Para depois. Fazer essa pergunta para ela. Porque para mim. A franja está ótima. Só que vai depender muito da cliente. Só que eu gosto de secar. Você sabe que quando seca a franja dá uma encolhida. Está bom? Dá uma olhada ali. Dani. Olha. Que chique. Já está gostando? A cliente já está gostando. Eu vou finalizar. E mostrar para vocês aí. Está bom? É isso aí pessoal. Finalizei o corte. A garota ficou chique para caramba. A lenha bonita. Aqui. Gostaram aí? Essa foi a proposta. Beleza? Se você gostou. Não esquece de compartilhar o vídeo. Está bom? E você que não é inscrito no canal. Se inscreva e ativa aí o sininho. Para receber todo o nosso material. É isso aí. Ficou ótimo, né? Fala a verdade. Amém. Gostou? Amém. Dá uma olhada lá. Você não viu no espelho ainda. Amém.